Vamos lá, vamos convidar aqui a doutora Maia Oliveira. Dá uma juntinha aqui, sério. Doutora, vai, coloca a doutora, aponta que eu já venho dela. A DLA tem um pontinho. Olá, doutora. Oi, boa noite. Tudo jóia. Como é que tá a doutora mais bonita de São Paulo? Opa, obrigada pelo mais bonita. Estou ótima. E você? Tudo bem. Estou ansioso aqui por essa live. Também. Vamos iniciar esse assunto, né, que tá todo mundo curioso, muita gente perguntando. Sejam profissionais ou sejam os pacientes, né? Então é um assunto, no mínimo, muito curioso aí. Curioso, inovador aí também pra área. E vem bombando pra satisfazer muita gente. Tá levantado a autoestima de muita gente aqui. Os pacientes... É um... E tem um efeito transformador, né? Porque não é meramente estético, não é meramente físico. Porque é um fator psicológico aí, né? Então é um procedimento aí. Como nós tínhamos comentado e você acabou destacando. Ele acaba mexendo na dor do paciente, não é isso? Exatamente. Na verdade, assim, doutor Daniel, eu acredito que a estética, no modo geral, ela é não só... Não é algo só pela beleza, só pela mudança, mas ela é, de fato, algo emocional. Se nós estamos bem com a nossa aparência, nossa estética, o que incomoda a um e o que incomoda a outro, nosso emocional, nosso psicológico também está intacto e maravilhoso. É um dos pilares também, né? A autoestima. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu falei aqui, né, alguns tópicos. Esses são os que a gente mais recebe, tanto em clínica, né, quanto pelo Instagram. E falando aí de preenchimento peniano, eu gostaria de começar sobre o transtorno de osmórfico corporal. Porque todo homem, todo homem, acha que tem um pênis menor do que tem. Apesar de não falar isso. Apesar de não falar. A gente... Eu tenho muito contato com homens assim como você. A sua clínica é especializada em atendimento masculino, apesar de atender feminino também. E brincando, conversando. Ah, é grande, mas se puder aumentar, se puder aumentar... Tem essa questão também, né? De ter esse desejo. E a gente poder também abordar o porquê desse desejo. Sim, verdade, né? Então, assim, o fator psicológico, ele tem uma influência muito grande, né? O homem, ele está buscando, na verdade... Olha as referências culturais que nós temos, não é verdade? Os filmes, né? Que eles acabam mostrando uma realidade que não é. Na verdade, não está dentro dessa margem aí, né? Do padrão brasileiro. Exatamente. Tem toda uma cobrança aí. É o órgão que representa o homem, né? Então, tem o machismo, tem uma influência de segurança na hora de colocar uma sunga. É aquela aceitação que ele busca. Nem é, na verdade, tão ligado à parceira dele. Não. Mas está muito ligado à aceitação entre os colegas. O homem, ele tem uma linguagem diferente entre homens. Então, tem toda aquela brincadeira. E principalmente o tabu, né? Quando se fala desse fator aí, desse fálico, né? Quando a gente se fala de preenchimento peniano. Um tabu enorme que agora, aos poucos, eles estão sendo quebrados aí. Quando eu falo de tabu, eu tenho pacientes que já entraram na clínica, fizeram um procedimento escondido da esposa. Então, ainda existe esse paciente aí. E quando eu falo que ele realmente acha que tem um pênis menor do que ele tem, é por conta dessas influências culturais, né? E dessas brincadeiras aí entre homens. Não é isso? É verdade. E, de certa forma, também a gente tem os que acham e tem os que, de fato, estão extremamente incomodados. Porque é uma questão anatômica mesmo, do tamanho não ser... Do tamanho, do aspecto, enfim, não ser... Como ele gostaria, como ele vê do próximo, de tal forma como você mencionou, né? Sim. Então, assim, eu atendo pacientes que realmente, né? Tem micro-ondas e o procedimento, ele acaba mudando toda uma realidade na vida desse paciente. Eu tenho pacientes que não só têm vergonha de colocar uma sunga, mas têm vergonha de se relacionar com outras pessoas por não se achar aceito, né? Então, o prendimento peniano, ele vem aí transformando vidas, sem dúvida. Eu tenho pacientes que frequentam terapia, né? Por essa não aceitação. Eu tive já alguns casos que não estou te falando de um paciente. A minha clínica é masculina. Eu tenho 10 anos aí de experiência com o público masculino. Então, os meus pacientes têm uma liberdade enorme comigo. E eu tenho pacientes que já tentaram suicídio. Não estou falando de um. Estou falando de alguns pacientes por não se acharem aceito aí, né? É por isso que eu acho extremamente... Eu acho não. Por isso que eu tenho certeza que é extremamente importante uma avaliação. Uma avaliação personalizada com um profissional habilitado, com um profissional que tenha experiência e que ele possa realmente sanar todas as suas dúvidas aí. Hoje eu tive um paciente em clínica e ele já tinha passado por outros colegas médicos, né? E que não estava satisfeito com o que ele ouviu dos colegas médicos. Muitas das vezes, falta de atualização do colega, né? Muitas das vezes, falta de experiência, falta de estado e até mesmo de empatia com o paciente dele. Então, uma avaliação personalizada, ela vem aí para quebrar esse sabor, ela vem para esclarecer as dúvidas que o paciente tem, ela vem para tirar aquela assombração que o paciente está passando, né? E aí é importante também, porque além de escutar a questão do paciente, a gente consegue sim montar um planejamento, escolher a técnica adequada para o paciente, escolher a quantidade de produto, até mesmo o tipo de produto que vai ser utilizado ali e chegar sim a um orçamento. Às vezes o paciente, ele é tão ansioso, né? E na mensagem ali no WhatsApp ou na avaliação que pode ser, na avaliação online, né? Ele já quer saber o quanto que ele vai aplicar. É, não, precisa avaliar antes, assim como o todo. Pelo menos é assim que eu trabalho, Dani, assim da mesma forma que você. Tudo a gente precisa avaliar criteriosamente. Às vezes ele acha que vai colocar mais e é menos, um produto ou outro, entender o que está sendo aplicado, o que está sendo feito. E nisso eu já vou até pegar um gancho aqui para você. Como que funciona a sua avaliação? O que a gente pode fazer dentro do... Quais são as queixas que a gente tem dentro de consultório referente ao assunto? Então, acho que as queixas realmente... Eu... Para começar, eu achava, quando eu comecei a trabalhar com o procedimento, que eu ia ter pacientes apenas a partir dos 30, né? Os pacientes... Enfim, e não, não tem idade. Não tem idade para isso. Eu tenho pacientes que vêm acompanhados dos pais e eu tenho pacientes idosos que já passaram pelo procedimento. Então, a minha avaliação é realmente personalizada, né? Onde eu acabo por escutar esse paciente. Eu sou muito empático no meu dia a dia e não é diferente assim em minhas avaliações. Eu acabo tendo ajuda de alguns modelos, né? Sim, sim. Sempre bom, sempre bom. Sim, que vão me auxiliar, né? Para eu explicar a esse paciente onde que serão feitos os botões anestésicos, onde que eu vou aplicar essa anestesia, a quantidade de produto. Então, sempre estou mostrando para ele a referência de 1ml, né? A referência quando eu penso em 2, 3ml. Quando eu quero projeção para esse pênis, se a queixa dele for projeção, né? Aquele pênis que tem aquele encolhimento. Eu demonstro no nosso colega modelo aqui onde que eu vou estar aplicando, que nesse caso seria na base do pênis, para eu projetá-lo, né? Se eu quero só a circunferência, o meu limite é a glande, é a coroa do pênis em retroinjeção. Então, eu sempre conto com uma avaliação personalizada, mas sempre quebrando aquele gelo inicial do paciente. Sim. Estabelecendo um vínculo ali e realmente deixando ele muito seguro. Faço, sim, a apresentação de alguns antes e depois, para que ele olhe, inclusive, como aqui realmente na clínica é o nosso carro-chefe. E nós já passamos aí, sem dúvida, de 50 procedimentos, né? Isso já se passou há algum tempo. Eu acabo mostrando alguns antes e depois para que esse paciente olhe uma daquelas figuras e tenha uma identificação, né? E tenha uma ideia de como que ficará. Uma ideia. Porque nós nunca podemos, né? Exatamente. Se afirmar...